A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela sua vida. Segunda Crônicas, capítulo 19. Versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá, Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece, que ao Senhor aborrecem, ou seja, que vivem irritando, tristecendo a Deus, né? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Cooperar com o joio, agir na contramão, esforçar as mãos daqueles que estão contra Deus. Enquanto Josafá tinha aliança com Jeú e ouvia os conselhos, ele só crescia. Você veja que Josafá foi um rei que fez grandes reformas porque ele ouvia a palavra de Deus. Então, ele prosperou em tudo o que fez. Mas quando ele fez aliança com Acabe, Acabe e Jezabel foram os piores reis que existiram, cheios de feitiçaria, idolatria e crimes. Essa foi uma aliança maligna que fez com que Josafá sofresse. Olha só, quanta coisa passamos e sofremos porque não sabemos escolher nossas amizades. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, mas ela se alia com maus conselheiros. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33 A Bíblia chama de bem-aventurado no Salmo 1 aquele que não se assenta na roda dos carnecedores, né? Não fica ouvindo o conselho dos ímpios. Quanto à programação que é conselho dos ímpios, é o contrário da Bíblia. É incentivo à violência, à prostituição, à avareza. Quando o Senhor quer nos incentivar à piedade, à humildade, ao amor, à pureza, sim, vemos que Josafá se uniu realmente de forma imprudente. Às vezes uma decisão que tomamos, nós podemos sofrer muito lá na frente. E se essa decisão for no Espírito, nós podemos estar no centro da vontade de Deus. porque Deus tem escrito uma história de vitória para mim e para você. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os dias. Tem pessoas que nos colocam para frente, irmãos. Tem pessoas que nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Tem pessoas que nos ajudam a nos arrepender. Ouça um canal, te pensam. genominos. Mas tem pessoas que parecem ser amigos, mas sempre estão nos afastando de Deus. Da palavra de Deus, do tempo com o Senhor. Por isso precisamos discernir os Espíritos. Nem sempre amigo é aquele que está sempre tendo tapinha nas costas. Às vezes é aquele que te corrige, te exorta por amor. mas às vezes aquele que parece amigo está sempre te elogiando, está te afastando da palavra de Deus. Sabe, amados, existem pessoas que é para a gente orar, mas não é para a gente andar junto. Existem pessoas que se a gente se afastar a gente perde muito, porque é canal de bênção. São conexões vitais. e discernir isto é grande sabedoria. Discernir de quem se afastar, assim como quando Abraão se afastou de Ló, ele prosperou. Enquanto teve meia obediência ali, Abraão sofreu. Mas quando Abraão se afastou realmente, ele prosperou. Existem pessoas que quando saem da sua vida, não é perda não, é livramento. Só te colocam para trás, só te esfriam na fé. Olha só, assim como Deus disse não separe o homem aquilo que Deus uniu, poderemos dizer não junte aquilo que Deus separou. Quando vemos, queridos e amados irmãos, que tem pessoas que Deus quer que ande com a gente, que Deus uniu com propósito para o reino. Existem pessoas, amados, que há por um tempo só. Tem pessoas que foram bênçãos do passado, até te ganharam para Cristo, mas hoje estão desviadas. Não são bons exemplos agora. Pessoas que já tiveram cheias do Espírito, mas hoje tem péssimos conselhos. Tem pessoas que por um tempo passarão pela tua vida. Existem pessoas que passarão muito rápido. Existem algumas pessoas que ficarão algum tempo na sua vida. Existem pessoas que vão andar com você a vida inteira. Isso é o mistério de Deus e sabedoria de Deus de quem se aproximar e de quem se afastar. Irmãos, perdemos muito quando nos aproximamos de quem não devíamos nos aproximar. E perdemos muito quando nos afastamos de quem Deus está querendo operar para nos abençoar. conexões vitais. Quantas vezes há um relacionamento do esposo com a esposa, dos pais com os filhos e este afastamento é maligno porque Deus quer que esse relacionamento seja para a vida toda. Há amizades, irmãos, que é para a vida toda e há pessoas que vão sair da sua vida e não se ressinta. Há pessoas que você vai aconselhar por um pouco de tempo, mas Deus tem outros lugares para essa pessoa. Há pessoas que vão passar por você, você vai regar, semear, mas é outro que vai colher. Às vezes existem pessoas que por um tempo vão ouvir a mensagem deixada pela graça, mas Deus tem planos diferentes na vida delas. E por um tempo elas serão alimentadas através dessa palavra, mas de repente Deus vai preparar outro pregador porque eles vão no tratamento com cada um e elas seguirão o seu caminho. Outras ficarão mais tempo, entende? Outros apenas ouvirão uma vez e descartarão, rejeitarão, não, 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 não. Não, 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 não. Entendeu? Tem pessoas que passam pela nossa vida muito rápido. Tem pessoas que ficam um pouco de tempo e tem pessoas que ficam com a gente muito mais tempo. Isso é mistério de Deus. O importante é nós sermos canal de bênção para todos aqueles que passarem pela nossa vida. E não se preocupe com as rejeições, críticas, desprezo, abandono. E também não se preocupe com elogios, tapinha nas costas, porque isso aí é futilidade, isso é vaidade. O importante é você ser fiel ao Senhor que te chamou e te alistou. Portanto, Paulo ficava feliz quando todos eram homenageados e ele era esquecido, desprezado, quando ele era visto como pó. Amados, se você quer realmente ser aprovado por Deus, você passará um bom trecho sozinho, porque é uma atmosfera rarefeita daqueles que realmente querem andar com Deus. a grande parte só quer andar com Cristo durante o pão e as curas. Então, não temas, amados. Sabe, muitas vezes andar sozinho é melhor do que andar mal acompanhado. Mas Deus vai trazer pessoas para estar com você no tempo certo. O importante é que o Senhor nunca te deixará, nunca te desamparará. O importante, queridos, não é o que realmente as pessoas pensam da sua condição humana, porque todos nós somos falhos, imperfeitos. E você sabe como que é. A gente não pode agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu isso, né? Então, não tem essa pretensão de agradar ninguém, viver para impressionar ninguém. E nesta vida, muitos vão gostar de você pelo que você é, teu jeito. E muitos não vão gostar de você também pelo jeito que você é. Normal, queridos, muito normal. Alguns se afastarão de você, outros se tornarão teus inimigos, outros te desprezarão, outros gostarão de você. Mas isso absolutamente não importa. O que importa é você cumprir fielmente aquilo que o Senhor colocou para você fazer. Entende? Isso que importa. Porque, nessa terra, nós passaremos na vida de muitas pessoas. Como é bom discernir isso, né, irmãos? Pessoas que nós devíamos demorar mais tempo, ouvir mais. Pessoas que nós devíamos investir mais tempo. Eu sempre peço que o Senhor me mostre louvores, pregadores que vão acrescentar algo do Senhor, genuinamente do Senhor. Não quero perder tempo com aquilo que tem aparência, mas que não tem unção, essência. Porque só Deus para nos mostrar realmente aquilo que vem dele, para que não venhamos a trocar a unção por aquilo que é apenas emoção. e não...